A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 7 versículo 51 ao capítulo 8 versículo 1 Naqueles dias Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei Homens de cabeça dura, insensíveis e circuncisos de coração e ouvido Vós sempre resistísseis ao Espírito Santo e como vossos pais agiram, assim fazeis vós A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão Estevão cheio do Espírito Santo olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus E disse, estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus Mas eles dando grandes gritos e tapando os ouvidos avançaram todos juntos contra Estevão E arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam, Estevão clamou dizendo Senhor Jesus, acorde o meu espírito Dobrando os joelhos, gritou com voz forte Senhor, não os condeneis por este pecado E ao dizer isso, morreu Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão Caríssimo irmão, caríssima irmã Acolher o chamado de Deus Viver a sua palavra Ser coerente com o próprio batismo Dar testemunho de Jesus Necessariamente traz consequências em nossa vida Nós sabemos que isso acontece Temos a certeza De que a fidelidade a Deus Tem também o seu preço Estamos dispostos a enfrentar estas dificuldades Sim ou não A incompreensão pode começar em nossa casa Ou pode estender-se a pessoas amigas e conhecidas Ou pode trazer reações mais violentas O nosso tempo conhece também O martírio Pessoas que são mortas Pelo fato de professarem a fé Pelo fato de serem cristãos Pelo fato de serem católicos ou católicas Muita gente é perseguida E derrama o seu sangue como Jesus A pessoa pode apenas Lamentar-se Das perseguições ou incompreensões Ou pode transformar tudo isso em amor Estevão Quando pede Que as pessoas que o apedrejam Venham a ser perdoadas Porque ele se identifica com Jesus na cruz Usa as mesmas expressões Que foram usadas pelo Senhor Entrega o seu Espírito nas mãos de Deus E assim Ele inverte o jogo Quando alguém tira a vida de Jesus Ou tira a vida do cristão Ou tira o tempo, o afeto, a atenção Mas a pessoa Livremente se doa e se entrega Os frutos logo aparecem Cada um na justa medida Na história pessoal Na situação em que vive Descubra Como é necessário ser fiéis E coerentes Com a fé professada Palavra de vida eterna Men do mundo Fundo E você adora O coda O coda Legenda Adriana Zanotto